Esse hospital é um hospital estratégico para o Sistema Único de Saúde, ele vai ter um papel determinante para melhorar a qualidade do atendimento médico para a população de Santos, mais de toda a região metropolitana da Baixada Santista e nós estamos perfilados, um compromisso meu assumir e nós vamos ajudar. Para equipamentos são recursos da ordem de 5 milhões de reais e naturalmente é nossa obrigação e é um compromisso público que nós vamos ajudar no custeio deste hospital, que corretamente ele será implantado em fases e a cada fase nós vamos acrescentar mais recursos do governo federal para cofinanciar. E eu espero que seja um cofinanciamento compartilhado entre o município, o estado e a União, porque dessa maneira todos nós ajudamos o hospital dos estivadores, futuramente o hospital de clínicas de Santos, é isso o nome, né prefeito? Ele possa reabrir para nunca mais fechar. Nossa satisfação de ver aqui o compromisso firmado pelo ministro, que conhece a realidade da cidade, de toda a Baixada, agradecer a presença do ministro e a confirmação dessa parceria que vai ser fundamental para que a gente possa abrir as portas do hospital. A prefeitura está fazendo a sua parte, cumprindo o cronograma para que a gente possa entregar esse equipamento no próximo ano. Legenda Adriana Zanotto